Bom dia! Como é que vocês estão? Que nostalgia, né? Bom dia, bom dia é do meu tema de blogueira Porque eu sou blogueira aposentada, vocês sabem, né? Gente, eu tô muito feliz Eu tô indo na Miss Align Tô indo na Miss Align agora Finalizar meu tratamento Terminei, cheguei no final do meu tratamento em Miss Align Vou poder tirar os meus aligners Vou poder... Ai, vou poder clarear, né? Porque dá uma amarelada, né? Foi um ano de tratamento, era pra ter sido seis meses Mas por causa das minhas viagens Por causa de alguns compromissos, alguns consultos que eu não podia E acabou que, né? Foi adiando, adiando O negócio durou um ano E eu tô muito feliz, gente Chegou no final, meu dente tá lindo Quando eu tirar eu vou mostrar pra vocês Tá bem alinhadinho Tem um que tá meio coisado Mas acho que eu vou ter que colocar a lente nos quatro dentes da frente Em cima Na verdade, eu me empolguei um pouco Eu não vou poder tirar ainda Porque eu vou pro Brasil sexta-feira Vou ficar um mês pro Brasil E eu teria que estar aqui pra receber o meu novo aligner Que é, no caso, a retenção, né? Que é que eu vou ter que usar a vida toda durante a noite Eu ia ter que estar aqui pra eles poderem tirar os attachments Que é o negócio de negacinho que segura Que faz puxar, né? O dente pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro E eu não vou estar aqui pra estar no Brasil Então vai ter que esperar mais um mês Mas eu já vou estar liberada Pra não precisar mais usar meus aligners durante o dia Então durante todas as minhas férias no Brasil Eu vou ter que usar só durante a noite pra dormir Então durante o dia eu vou já estar livre E eu tô muito feliz Depois eu vou tirar e mostrar pra vocês Como já tá bem, tá bem alinhadinho já Tá muito bonito, meu dentinho Tô tão feliz Então, eu já tô aqui na Emisa Line Eu já vi o primeiro doutor Já vi os meus dentes, tudo E ele confirmou que realmente é o final do meu tratamento E que eu vou sim tirar todos os attachments hoje Achei que não ia ser hoje Achei que ia ser só quando eu ia estar do Brasil Mas ele me confirmou que a gente já vai tirar tudo hoje Todos esses negacinhos que ficam presos aqui A gente já vai tirar tudo hoje E a gente vai fazer um composite também provisório Antes de eu ir Porque eu quero colocar lente nesses quatro primeiros dentes aqui Né, que eu tenho um Olha, esse aqui, tá vendo? Ele não é... Ele é tortinho Mas porque é o formato dele mesmo Que é dessa maneira Não tem como dar, não tem como ajeitar Então eu quero que fique perfeito E eu vou fazer lente nesse Mas aí eu vou ter que fazer nesse também Porque eu vou fazer nesse E eu quero fazer também nesses dois aqui Lente pra ficar um pouquinho maior Que eu quero deixar eles meio de coelhinho Mas tão fofinho Mas gente, olha o alinhamento Só pra vocês verem Olha o alinhamento do meu dente Embaixo Retinho e em cima Retinho E eu não canso de falar pra vocês Venham fazer uma consulta As pessoas que moram aqui em Dubai Venham fazer uma consulta Na Invisalign Center A primeira consulta é totalmente grátis Tragam seus filhos também Tragam toda a família Pra fazer a primeira consulta grátis Já é feito Só nessa primeira consulta Todas as fotos da sua boca O scanner digital também Da sua arcada dentária completa E você já sai daqui Com a foto já Do resultado De como vai ficar o seu dente No final do tratamento Pra criança é aconselhado A partir de 6 anos de idade Mesmo se tiver muito dente de leite Não tem problema Porque já prepara também A arcada dentária Pra receber os dentes definitivos Então, gente, vale muito a pena Muda a vida da pessoa Nossa Leva a autoestima Realmente lá em cima E vale muito a pena E a Sofia, inclusive Vai começar o dela Eu já assinei o contrato A Sofia já veio fazer a consulta dela Já assinei o contrato E em janeiro A Sofia começa o tratamento dela também Minha filha Vai ficar com os dentes maravilhosos Bom Final das contas Resultado só amanhã Que não vai dar tempo De fazer hoje Vou ter que voltar amanhã Pra tirar todos os atletamentos E fazer o clareamento Pra eu viajar Bem gata Porque tá bem amarelinho, né? Mas sem problema Ele vai estar perfeito Vale muito a pena Vale muito a pena Tô muito feliz